Música Uma operação conjunta entre as polícias rodoviária federal e civil apreende 99 quilos de maconha que vinha do Mato Grosso do Sul para o Acre. Quatro pessoas foram presas. O acusado de chefiar o grupo já cumpriu a pena em regime semiaberto. 100 quilos de maconha prensada. Esta foi uma das maiores apreensões já realizadas no estado. A droga que veio do Paraguai através de Campo Grande no Mato Grosso do Sul era transportada de ônibus por três mulheres. Aline Fernandes Oliveira de Souza, Celine Gomes de Oliveira e Ana Silva Costa Flores. Ao serem abordadas pela fiscalização no posto da Tucandeira, entregaram o dono da droga. A apreensão foi um trabalho de inteligência e integração entre as polícias. Foi identificada a bagagem que estava com ela, o traje, as características físicas e a partir daí montamos um trabalho que culminou com a prisão das duas. Já tínhamos também o conhecimento que a Polícia Civil detinha a informação do receptor da droga aqui em Rio Branco. A partir daí foi feita uma ação conjunta, a Polícia Civil fez a segunda apreensão de mais uma quantidade de maconha e logrou o êxito em prender o receptor da substância aqui em Rio Branco. Manuel Moreira da Silva, de 31 anos, cumpre pena por tráfico em regime semiaberto. Ele foi preso em casa. Segundo o delegado Carleço, as investigações ainda prosseguem. Essas pessoas que traziam a droga já foram identificadas, que foram essas três mulheres, porém nós ainda temos que identificar, continuar as investigações para identificar de onde que saiu essa droga, quem que vendeu essa droga, quem que forneceu essa droga para o Manuel. Música Música